Oi gente, Vânia passando aqui hoje no canal, né, pra mostrar pra vocês em que pé está a nossa obra. Graças a Deus deu uma andada boa, né, já levantou, já cobriu e agora faltou o acabamento de dentro, né, assim, uma boa parte, né, que a gente pensava em fazer já foi feito. E agora o acabamentão lá, o pesado, gente do céu, pesadão, né, que acabamento é tudo muito caro, né, mas se Deus quiser logo fica pronto, a gente passa lá pra dentro e sai dessa barulheira aqui da rua, né. Eu vou dar uma virada na câmera pra mostrar pra vocês em que pé que tá lá dentro. Olha, abençoados, como o nosso estúdio está ficando lindo e ele tá integrado ao jardim da casa, olha lá que lindo. Então já levantou, né, tudo, já cobriu e ele tá com uma telha que é isolante térmico pra ficar bem fresquinho lá dentro, né, e passar menos barulho possível, né, pra gente. Aqui eu vou ter que dar uma paradinha, só um minuto, gente. A barulheira aqui é muito, muito grande, então a gente vai ficar tranquila ali dentro gravando, né. Ele não é muito grande, mas é o suficiente pra gente fazer as nossas gravações, né, do canal, nossas receitas, sem estar parando muito o vídeo, né. Porque também, querendo ou não, todo mundo tá trabalhando, né, os carros de som que passam aqui toda hora, olha o Keninho passando lá, ó, que passam aqui toda hora, estão vendendo alguma coisa, né, defendendo o pão de cada dia. Só que ao mesmo tempo que passam vendendo, eles passam com música junto, então a gente não pode deixar passar essas músicas nos nossos vídeos, né, porque o nosso canal é um canal de receita, não é canal de música. Então não podemos, né, os cantores têm direito autoral, então a gente tem que respeitar tudo aqui nas diretrizes aqui do YouTube, né, tudo certinho. Por isso que a Vani avisa o tempo inteiro, gente, eu vou parar o vídeo e tal, o barulho, isso e isso. Mas se Deus quiser, vai acabar, né, porque olha isso, o sol tá muito forte, o Peter passando, gente, olha lá, o Peter, o Ken, tá lá na frente, o sol muito, muito quente. Mas eu vou chegar lá pertinho pra mostrar um pouco da bagunça pra vocês, tá bom? A frente aí foi toda finalizada, né, que mexeu na frente da casa toda, trocou portão, trocou tudo. E os pintores estão finalizados lá na rua já, né, tudo certo, porque calçada, tudo, tudo eles fizeram. Aqui dentro faltam alguns ajustes, né, algumas luminárias pra ser colocada aí nesse muro, mas graças a Deus a obra tá indo, né? E eu vou andando aqui com vocês, enquanto esses cachorros estão lá. Olha isso. O sol tá muito quente. Aqui em Goiânia tá um sol pra cada um. Mas eu prefiro assim, gente, até terminar de tudo aqui, né, porque com chuva, olha isso, não dá, né? Gente do céu! Aqui dentro ainda vão cortar a parede, cortar tudo, olha lá, a cobertura, ó. E ela, Vânia, a telha, gente, tá por cima, é um isopor, viu? Por baixo aqui, de 50 centímetros, é uma telha isolante térmico. E aqui dentro, as paredes estão assim, né, porque vão cortar, né, pra passar a parte elétrica, tudo certinho, pra depois rebocar, né? Fazer as bancadas, tudo, vai ter muita coisa aqui dentro, viu? Uma bagunça aí de andane, tudo, né, eles têm que tá subindo pra tá arrumando, olha isso, né? Então, é muita bagunça. E ao fundo do jardim, olha a janela aqui, ó, essa vidraça aqui, ó, integrada ao jardim que a gente tem aí. Então, vai ficar sonho, né, pra gente fazer nossas gravações, ele ficou bem arejado. E a porta aqui, de entrada, vai ser uma porta aqui, tipo porta de geladeira, sem a prova de barulho. Então, a gente vai ficar aqui lacradinho, né, tudo certinho, sem barulho, com a graça de Deus, né? O canal é sua equipe, né, porque hoje eu não trabalho só mais o canal, né? Tem gerente, tem a Sara que trabalha, tem o Gabriel. Então, o canal hoje são quatro pessoas pra deixar o que o canal é hoje, né? Gente, mas é muita bagunça, né? Aqui vai cortar tudo, porque como o espaço não é muito grande, então tem que ser tudo, né? O arquiteto tá fazendo tudo certinho, pra onde vai ficar cada coisa, tudo milimetricamente, tudo correto, certinho, pra não perder espaço de nada, 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 né? Porque pra gente fazer tudo aqui, ter tudo aqui dentro, né? Um espaço que não é tão grande, mas sabendo fazer, a gente aproveita cada espaço, né? Pra gente. Espero que vocês tenham gostado de ver essa baguncinha da obra aqui, né, gente? É uma bagunça, olha, é só bagunça. É, é porque eles arrumaram tudo pra fora lá e aqui tá terminando o projetinho, né? Aqui ainda vem forro, um forro acartonado também, a prova de barulho é muita coisa, gente. Então, não vai ficar baratinho, não. Mas esse aqui é um estúdio mesmo pro canal. Fala, Vânia, você vai usar, não, é pro canal. Porque na casa mesmo, eu tenho duas cozinhas, né? Eu tenho a cozinha de dentro, eu tenho a varanda de churrasqueira, que é uma cozinha completa. Tá onde eu gravo, né? E aqui vai ser exclusivo pro nosso canal, só pro canal pra receitas, tá bom? Dá muito like aí, gente, ó, no vlogão, mostrando como tá a obra. E nos siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá bom? E na página. No mais abençoados, fiquem com Deus.